Por que você precisa parar de consertar seu sofrimento emocional? Estamos tão acostumados a tentar consertar tudo. Nossos pais, professores, instituições religiosas, líderes políticos e a sociedade no geral, todos operam sob a crença de que a vida consiste em consertar, melhorar e lutar por um estado ideal. No momento em que nossas mentes de infância puras foram preenchidas com crenças e julgamentos sobre a vida, foi o momento em que começamos a nos tornar consertadores humanos em vez de seres humanos. Em vez de encarar a vida como ela é, começamos a ver a vida através das lentes de isso é bom e isso é mal. Em vez de ver a interconexão de tudo, começamos a pensar de maneira linear, rígida e mecanicista cerca da vida. É claro que, embora isso fosse necessário para nosso crescimento evolutivo, acabou prejudicando nossa capacidade de nos abrirmos para a vida e nos encorajando a nos fecharmos constantemente de tudo ao nosso redor e dentro de nós. Uma das maiores experiências de que nos isolamos na vida é o sofrimento emocional. Compreensivelmente, é nosso instinto primordial evitar o que nos machuca. E a maneira número 1, pela qual evitamos nosso sofrimento emocional, ao mesmo tempo em que acreditamos que estamos lidando com ele de forma eficiente, é tentando consertá-lo. A busca eterna para encontrar uma panaceia emocional. Tentamos consertar nossa angústia emocional e sofrimento de várias maneiras. Tentamos consertar nosso sofrimento emocional de maneiras autodestrutivas, como por meio de drogas, álcool, comida e outros vícios. Chamamos isso de evitar, ou entorpecer a dor. E tentamos consertar nosso sofrimento emocional de maneiras socialmente encorajadas e aceitáveis, como lendo livros de autoaperfeiçoamento, indo a workshops, e visitando psicólogos. Agora, não me entenda mal. As formas socialmente prescritas de lidar com a dor são muito úteis, importantes e válidas. Eu absolutamente encorajo as pessoas a seguirem esse caminho, se isso os chamar. Mas, embora essas maneiras socialmente prescritas nos ajudem a administrar, compreender, liberar temporariamente e lidar com a dor, às vezes para que possamos funcionar normalmente de novo, elas não consertam de forma alguma nosso sofrimento emocional. Além disso, não é por isso que lemos, e ouvimos todos esses especialistas em primeiro lugar. Encontrar algum tipo de panaceia, algum tipo de conserto permanente para nosso sofrimento emocional? Mas se você já está na esfera espiritual de autoaperfeiçoamento por um tempo, perceberá que a busca para consertar sua dor, para se tornar inteiro novamente, não tem fim. Certamente, existem muitas ferramentas brilhantes por aí, mas nenhuma delas parece boa o suficiente. Caso contrário, por que você continuaria mudando de um livro para outro, de professor para outro professor? O perigo de tentar consertar seu sofrimento emocional. Em nossa tolice inocente, acreditamos que é possível consertar o sofrimento emocional, assim como é possível consertar um carro destroçado, ou um armário de cozinha velho e estragado. Acreditamos que, se olharmos com atenção, e tentarmos muitas técnicas diferentes, finalmente encontraremos a solução perfeita para todos os nossos problemas. Essa busca nos leva em círculos, e pode continuar por muitos anos, até mesmo vidas inteiras. Mas no final, sempre acabamos querendo mais. E é essa sede eterna por uma solução que nos leva ao vício espiritual. O que perdemos ao longo do caminho, é que quanto mais tentamos consertar nosso sofrimento emocional, mais nossa angústia se aprofunda e aumenta. Quanto mais tentamos nos consertar, mais nos sentimos quebrados. Não é um paradoxo estranho? Que ironia! A razão pela qual, é impossível para nós consertar o sofrimento emocional, é que o próprio ato de tentar consertar nossa dor a torna pior. O próprio ato de tentar mudar, o que estamos sentindo, é uma forma de resistência, e quanto mais resistimos, mais nosso sofrimento persiste. Quanto mais pensamos eu não deveria estar me sentindo assim, preciso mudar isso, mais aprofundamos nosso desespero. E quanto mais nos desesperamos, mais intensamente buscamos uma solução para o nosso problema. Você pode ver o ciclo que surge com isso? Você pode ver como tentar consertar a dor realmente a torna pior? A única maneira de encerrar o ciclo de dor, vício espiritual e desejo constante de consertar a si, mesmo é cortejando suas emoções. Cortejar suas emoções é estar atento a elas, ouvi-las, honrá-las e deixá-las derreter em seu coração, assim como você faria com um amante. Sua ansiedade é preocupante consigo mesma? Sua angústia está angustiada consigo mesma? Seu ódio é odioso contra si mesmo? Sua solidão parece solitária consigo mesma? A única maneira de se libertar de seu sofrimento emocional, é abrindo seu coração para todas essas emoções incondicionalmente? Cada sentimento doloroso e tortuoso, deve descansar em seu coração. Cada sensação perturbadora deve ser aceita exatamente, como é, sem que você queira que ela mude. Cada uma de suas emoções deve ser enfrentada, sentida com compaixão, e ter uma passagem segura em seu coração. O amor é a energia do coração, e é a única porta pela qual, suas emoções dolorosas podem passar. Quando você tenta consertar essas emoções, você as mantém presas no corpo. Você está essencialmente dizendo a qualquer emoção dolorosa que esteja experimentando. Você não é boa o suficiente, não gosto de você, quero me livrar de você. Que mensagem isso envia às suas emoções? Que mensagem isso envia para você? Sua angústia emocional anseia por amor, por verdadeiro amor incondicional. Sua dor tem sede de conforto, consolo e nutrição. Em vez de enviar a sua dor, a mensagem de que você a odeia, você precisa tratá-la como uma mãe, pai, amigo ou amante faria. Abra os braços para essa dor, permita que a compaixão a cubra, e ela se derreterá pela porta do seu coração e será liberada. Seu coração tem sua própria inteligência. Isso foi comprovado cientificamente pelo Instituto Arte Mate. A inteligência do seu coração sabe, como superar o medo. A inteligência do seu coração é o amor, e o amor abrange as emoções mais sombrias e obscuras que você tem. Este amor de que falo não é condicional, ele não espera ou quer nada de suas emoções. Tudo o que deseja é expressar sua abundância transbordante de empatia, bondade e benevolência. Tudo o que o coração deseja, é mostrar amor. Para demonstrar amor, você precisa confiar na sabedoria do seu coração. Você precisa estar disposto a se abrir e sentir a dor que tem tentado consertar. Só então o amor, pode emergir como sua mãe, pai, amigo ou amante interior. O amor não é apenas suavidade. O amor não é um clichê da nova era. O amor é aceitação implacável, paixão feroz e abertura intensa. O amor tomará sua dor em seus braços, e cuidará dela com o amor de fogo branco de uma mãe por seu filho recém-nascido. O amor embalará e cobrirá sua dor, e ouvirá suas últimas palavras com devoção e fervor insuperáveis. No momento em que você sente esse amor pulsar em seu peito, em sua alma, é o momento em que você encontra a porta de entrada para a liberação de sua dor. Gratidão. Namastê. Namastê.